Monstrango Acabou minha bala, eu vou morrer Sai louco Ah mano, nessa aqui eu espero que o jogo crache Porque eu perdi muita vida que não tinha perdido a última vez Ai, agora eu não crache Não, quando eu mato o bicho sem tomar uma bala O jogo vai lá e... Tem que ter um pedaço de kriptonita aqui, né? Pra eu tirar essas partes ou não? Será que não? Ah, não tem arrombador Como é que tá minha vida, mano? Nossa, eu perdi psique pra caralho O que que isso dá? Ajuda o corpo a expelir partículas radioativas Melhora seu humor e cura psique Vodka! Yeah! Nossa, cura pra caralho Tá, curamos nossa psique Nossa, eu preciso guardar bala Tô com muita bala aqui Eu vou curar minha vida com uma sopinha, vai Tá, tamo full Não era pra eu ter perdido essa vida Mas acontece, né? Pelo outro lado que você tem que ir Vambora Cara, o jogo é mal bonito, não é não? Erva Oxe Oxe É um revólver, não é erva, mano? Ah, pra caramba Oh, gostei desse jogo, viu? Me surpreendeu Eu já falei isso, não lembro Caramba, joguinho bom, cara Muito legal, cara Tá vendo erva até onde não tem Não posso matar ninguém com tiro É, que vinha, né? Não aceitou Oh, queria uma mirada dessa Nas minhas armas, mano Olha o cara Tem uma mira muito louca Na arma dele Nossa, eu gostei desse jogo, gente Oh, peguei uma máscara de gás Como é que faz pra eu equipar A máscara de gás? Eu tenho que botar ela na Fala no 8, vai Tem que ir no 8? É tão difícil de apertar, né? Mas eu vou botar ela no 8 Tá, peguei uma máscara de gás Que precisava Parece que meu jogo tá rodando mais liso Depois que ele fechou e abriu Não que tivesse rodando mal Mas agora tá melhor ainda, parece Tá de filtro? Ixi, filtro? Eu tenho uns 200 filtros Ó, tem um 8 Tá, agora eu vou lá com o meu príncipe Oxi Vamos lá com o meu humano Salvar o cara Nossa, gente Ai, meu Deus Se eu guardo, eu não sou vagabundo Nice, 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 nice Onde que ele tá? Nossa, ele tá longe, hein, mano Nossa, esse prédio aqui parece ser bom, hein Olha o tanto de item que pode ter aqui dentro Tá falando até que tem o que eu quero Ah, deve ser nessa sala secreta, mano Tem até uma 12 ali Vou entrar nessa sala secreta Será que é por cima? Eu não sei entrar naquela sala secreta Cara, eu tô no item errado, mano Na moral, Alan É esse item que você quer Que chato Eu não sei entrar nessa sala secreta Pela entrada secreta Cara Eu não sei entrar nessa sala secreta Infelizmente Ah, força Vou embora Depois a gente vai voltar aqui mesmo, né Olha o mapa Onde explodiu tudo Agora eu boto a máscara de gás Invada, é isso? Como é que eu entro aí? Mano, eu não sei entrar nesse local Mais máscara de gás Pecinha elétrica Ah, gente, ele tá morrendo Tá, deixa eu botar minha Ah, eu botei no 8, né Deixa eu apertar 8 Como é que funciona Opa Morreu Como é que eu uso o filtro da máscara de gás? Tô ouvindo alguém morrendo Eu não sei o que significa Como é que eu vejo meu filtro? Eu tenho 9 filtro Mas como é que eu vejo Quando eu preciso trocar de filtro? Não sei Me perdi! Oh, porra Chate, onde é que era a escada, mano? Me caiu? Nossa, não era Eu fiquei louco também Ai, meu Deus Eu vi coisa Vai estar atrás de mim Eu aposto que quando vocês quiserem Que vai estar atrás de mim Eu falei, caralho Eu falei Eu nem assustei tanto Tá, minha máscara Ah, agora eu já vi É o ícone ali Como é que eu troco o sinal? Tá acabando? Tá acabando Como é que eu troco? Como é que eu troco o fruto? Como é que eu saio daqui? Ah, troca sozinho, mano Que susto, velho Cadê o Mikail? Troca sozinho Eu não sabia Acabei de descobrir Eu tenho que achar o Mikail urgente Ixi, não é aqui não, mano Eu tô trancado Mikail Achei Esse é o original Não, não é, mamãe E você Não é meu pai Você dorme com ela Em casa Cada noite Quando eu crescer Eu vou te dar um grande Eu vou te dar um pouco E vou te dar um pouco E vou te dar um pouco Espero que você trouxe um cristal Com a sua Ele me dá 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 Não tem nada, cara Ai meu Deus Tinha Pronto Intoxicou a região Cara, o jogo é muito bom, mano Tira a máscara Pra não gastar, mano Mano, eu não consigo imaginar Que atrás dessa máscara Tem esses caras aí Com esse rosto, né, mano Ó a cara do Mikhail, mano Não combina com essa máscara Né? Opa! Mais um no meu depósito Mais um no meu depósito Explicar-se E aí E aí Maluco, parece o rei do camarote. Nada a ver, cara. Mas eu não falei da mãe dele. Eu falei da mãe dele? Ajeita a coluna, Mikael. É, mano. O cara já tá com escoliloso, mano. Boa, bota um carvãozinho. Boa, bota um carvãozinho. Nice, nice. Mais um, hein? Mikael não vai gostar disso. Vai gostar do quê, cara? Sua condição com Mikael piorou. Sua condição atual é ruim. Tira a máscara, Zé. Na moral. Nossa, não aguentava mais. Cara, esse jogo é mó legal, xaxa. Ai, mano, eu gostei. Serena, Bria Plus Sub. Júlia Farinha, Bria Plus 4. Quatro meses com o Top 1 from Brazil. Oh, yeah. Tchugemox, Bria Plus 9. RS, 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 Juan, Bria Plus 6. Matheus, Bria Plus 6. Cassiano, Bria Plus 100 bits. Cara, temos dois amigos. Oliveira tem uma nova condição. Doente. Mano, o Mikael, ele tá com a postura toda fodida, cara. Olha o tiozão, mano. Júlia Farinha, Júlia Farinha. O Sub também, muito obrigado. Mikael. Puta, agora é uma pessoa a mais pra eu dar pão. Nossa. Ele tá doente, mano. Como que eu arrumo a doença dele? Bom, o Mikael, pelo menos, tá salgado, né? Saudável. Não salgado, cara. É um pãozinho pra cada um. Salgado não, mano. A sua base não é muito confortável, mano. Porra, eu preciso arrumar. Calma, calma, calma. A gente arruma, mano. Ah, será que ele ficou doente por causa da radiação, mano? Cara, eu vou... Eu tenho que fazer... Eu espero que eu tenha item pra fazer o bagulho de radiação aqui. E aí, Mikael. Sir. Ele tá parecendo um mosquito com essa máscara. Oh, falar em Aston Martin, não lançou Aston Martin na Rocket League? Eu não usei ainda, eu preciso ativar. Eu nem vi o trailer, mano. Vocês acreditam? Eu nem vi o trailer, mano, vocês acreditam? Normal, galera. Mexali estalizinho com Red Bull. Bane e ubludki. Desativar, mano. Desativar, eu não ativei. Cara, foi escamar pelo ruxo, mano. Eu não sei. Ele é um zoologar. Ele é um zoologar. Ele é um zoologar. São os imunizados da Covid Eu mesmo Não sei se eu vou virar zumbi, cara Pelo menos vou ser um zumbi imunizado, mano Pô, você fala pra caralho, hein, mano Ixi, eu não tenho equipamento pra dar pra ele, mano Deixa eu ver o que ele treina a nós Coletário preparado pra procurar comida, tatá Eu não duraria nessa possível se não fosse pelas minhas habilidades Coleta! Uh! Caralho! Enquanto estiver coletando plantas e cogumelos Você tem 10% de chance de encontrar comida extra Capacidade Caralho, eu preciso de 4 pontos? Ah, não, vou melhorar na coleta, mano 15% a cada é bastante, mano Depois eu vou juntar pra capacidade, eu acho Né? Pô, o jogo é mó legal, cara Ah, eu estou vendo os olhos Uhum Vai zerar esse jogo? Som de chuva Segura esse pensamento 60 segundos Segura forte Não, mano É assim Calma, cara Eu tenho medo de falar que eu vou zerar Porque se acontecer alguma coisa E eu não conseguir zerar Vocês vão ficar me zoando, né? Eu quero zerar O problema é que amanhã eu não sei se eu vou jogar ele Porque amanhã lança outro jogo que eu quero jogar E eu quero testar também Calma aí Estou pegando tudo Estou pegando tudo Eu tenho que pegar tudo do mundo? E... Mas eu gostei pra caralho do jogo Eu quero terminar assim Eu espero que eu termine Porque eu quero Gostei pra caralho Muito bom jogo, mano Nossa, curti muito E a gente ainda tem o Tribes of Midgard também, né? Eu também gostei pra caralho Essa semana Mano Fazia tempo que não tinha uma semana que tinha tanto jogo bom, velho Eu tenho que voltar pra ele? Eu peguei tudo, eu acho Eu não peguei não Eu me perdi Cadê ele? Cara, eu acho que eu peguei tudo que você queria, mano É nesse nível que a gente quer? Não É que a gente quer nível The Last of Us Calma, nível o quê? De jogo? Entendi Eu peguei tudo, né? Velho cabeçudo, quem é? Louco Miguel Brea Miguel Brea Plus 20 Nice Vai, vai Deixa eu ver se eu consigo Mano, eu não tenho Ah, esse daqui eu tenho pelo menos, mano Já vai ajudar Nossa, mas esse daqui é melhor, hein? Mas eu preciso de 8 Não, vamos fazer esse Esse daqui pelo menos dá pra fazer, mano Já vai ajudar a radiação aqui na base Aí, pronto Agora a gente só precisava de um confort... Ah, lugar pra dormir Preciso de uma caminha pra ele, né, mano? Fazer uma cama confortável Não é confortável porra nenhuma, mano Fazer uma cama igual a do outro Também que, né, não tem... Que não tem muita escolha Pronto Duas caminhas Todo mundo consegue dormir tranquilo Agora a gente só precisa de 20 pontinhos Vamos botar o quê? O que é que dá 20 pontinhos aqui, mano? Uma cadeirinha? Uma cadeirinha? Bota 20 pontos, hein? Botar uma cadeirinha aqui, 20 Botar mais uma cadeirinha aqui, mais 20 Então... Caralho Nossa... Ó, nossa casa tá foda Tá foda Tá foda mesmo morar aqui, né? Arruma a casa Calma, cara Depois eu arrumo, mano Deixa eu guardar umas balas Porque... Eu não preciso de tanta bala, mano Tô com 70 balas, mano Nem dou tiro direito nos outros Olha isso Pronto Guardei umas balinhas aqui Que bala, mano Eu não tô usando Máscara eu vou usar Isso aqui tá aqui Pronto O meu inventário tá bem inventado, eu diria, né? Ou não? Vamos lá Vamos fazer mais uma missão Vai Que horas são? Às quase 10 da noite Uh, pegar umas plantinhas Sempre bom Ah, preciso mijar de novo Chato Vocês acreditam nisso? Primeiro eu vou dormir Mas agora todo mundo vai dormir bem Pelo menos, né? É, viu? Black Black Plus 2 O Rick Black Plus 100 bits Quanto tempo você começou esse jogo? Parece bem interessante Faz umas 4 horas já Que a gente tá jogando, cara O jogo é bem legal, mano Curte pra caralho Muito bom Ó, já aumentamos nosso... A gente já tinha visto isso Qual que é esse daqui? Ah, Jat Quem que ele parece? Não sei também, mano Então esse misterioso A gente farpa Liderava as atividades De inteligência em Creepia E esse é o Farpa? Ele que é o Farpa, mano É o Splinter, mano É uma Farpa, né? Caralho Ai, mano O agente Farpa Ai Alô? É a Olga A gente já tava falando português, cara Quando ela mandou o alô O que ela mandou? É O que ela mandou? Eu soube Eu sei Que ela mandou Perguntar sobre o vilarejo. O vilarejo é incrível. É do vilarejo primeiro, né? Eu quero perguntar da Olga, vai me deixar? Ah, não deixou perguntar da Olga, mano. E aí, família? Caralho, cara, calma, mano. Não temos plano ainda. Ah, calma aí, chat. Vou craftar uma arma pro mano, me caiu, né? Mandar ele numa missão também, tá ligado? Armadura? Não dá. E uma arma, dá? Uma casinha pra ele também? Não dá. Ah, eu vou craftar, mano. Caralho, eu vou gastar... Minhas peças mecânicas acabou, tinha peça pra caralho. Vou craftar um revólver pra ele. A escopeta, não. Não, craftar uma escopeta pra ele, vai. Pronto. Dá a escopeta pra ele, mano. Gastei todas as minhas peças, na moral, velho. Calma, cara. Top, pega essa porra aqui, ó. Pronto. Agora... Vamos ver como é que vai ser a situação, mano. Ó, medicamento e comida. Vamos mandar o Mikhail aqui e esse mano aqui nos medicamentos. E eu vou... Ah, o Tarakan quer falar comigo. Oliver descobriu a NAR, enviou uma unidade especial pra procurar os documentos da KGB. Tá. Vamos falar com a Olga, mano. Nunca conheci a Olga. Vamos conhecer a Olga, chat. Quero conhecer a Olga. Vamos lá. Ele é o chefe do Calaveira? Hum, cara. É, tá trancado? Quem falou ele tá trancado? Calma, o quê? Se eu não ver o Alan jogar antes de dormir, eu não durmo. Por quê, cara? Floresta vermelha. Tarde. Eu já vim aqui? Caralho, chat. Eu nunca vim na floresta vermelha. Vai dar susto, viu? Aqui nesse ponto. Prepara, que vai dar susto daqui a pouco. Já aviso já, porque quem avisa, amigo, é. Prepara. Tá quase. É mentira. Achei que ia dar susto. Eu achei que ia dar susto, mas não deu, não. Olga? Erva. Agora eu preciso de cogumera, mano. Agora eu não preciso mais de erva. Eva, o nosso amor. Tá, só tem um ponto no mapa. Eu vou dar uma olhada naquele ponto. Né? Só tem um ponto de exploração no mapa. Eu vou lá. Ixi, tem dois agora, na verdade. Ah, não. Tem outro. Ih, vão nos dois. Foda-se. Boa. Porque a gente tá precisando de item, né? Composto químico. Peguei uma armadura, mano. Primitivo. Matar o soldado, né? Ele não me ouve, porque eu estou com treino em furtividade. Toma. O gráfico do jogo tá lindo. Tá mó bonito, né, mano? Flip-briar pelos quatro. É um soldadinho, tá ligado? Ô, Kaique. Kaique. Ô, Kaique. Meu Deus, o Kaique vai mijar nas calças, mano. Caralho, eu bebi minha água. Cara, a live hoje tá sendo mais curta, né? Porque eu atrasei pra uma desgraça e eu já bebi minha água inteira, mano. Sendo que esses dias eu não tava nem bebendo nada, quase, velho. Hoje eu já dei um grau forte. Ei, marca um combustor chernobilita. Puts. Ai, me fudeu, mano. Não tenho cobertor de chernobilita, mano. Ele atrasou duas horas, a live caiu. Eu atrasei, cara. É que hoje tinha marcado de... Vi um cara quer arrumar, tipo... Uma luz que tava com problema. Tipo, não tava queimada. Tava com problema dentro e nem arrumou. Porque acho que é a parte elétrica que deu problema. Alguma coisa elétrica que deu problema na luz da cozinha. Quer arrumar um negócio de hidráulica também na pia. Não tinha dado problema. E daí eu esqueci, tá ligado? De avisar porque nem eu lembrava. Daí eu só lembrei quando ele chegou. É, por isso que atrasou. Posso se encontrar com ele. Kozlov. Quem é o Kozlov? Mensagem para o general Kozlov. Chefe de operações militares. Referente à Operação Mundo Fantasma. O presente documento concede autorização total para auxiliar o professor Semonov na contenção da crise. Utilize os meios necessários, inclusive força letal. Todos os recursos militares estão à sua disposição. Fique à vontade para solicitar transferência de fundos adicionais para cobrir as despesas e os custos de possíveis danos colaterais. Tudo que for hostil precisa ser neutralizado a qualquer custo. Nossa instalação principal tem que continuar em funcionamento. A pesquisa de Semonov sobre a Chernobylita é a nossa prioridade máxima. Todas as outras deliberações são secundárias. Ah, os caras estão pesquisando a Chernobylita aqui, então. Isso abre? Quem que tá falando que eu tô ouvindo, mano? Os caras vão lutar com um monstro, mano? Ah, aqui tá rendendo, hein, mano? Eu vou naquele helicóptero também ver o que tem. Muito item aqui, mano. Pãozinho. Tá lindo hoje? Eu tô... Cogumelo. Pau. 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 Peguei peça mecânica que tava em falta, hein. Já tô com 16. Tem cara aqui. Corre, Alan. Corre, corre. Aí, Alan. Parabéns, o tiozão vai te ver, mano. Tem uma caixa ali que eu quero pegar, mano. Ah, mentira. O cara me viu. Ele me viu? Bom, se ele me viu, eu não sei, mas eu sei que ele tá vindo pra cá, mano. Então, eu vazei. Olha ele ali. O soldadinho. Onde que eu tava indo mesmo? No helicóptero, né? Tá curtindo o jogo? Eu não peguei do começo. Muito, mano. Jogo muito bom, mano. Joguei umas 4 horas já. Joguei muito legal, cara. Eu, pelo menos... Quer dizer, muito bom, né? Muito bom pra mim, né? Pra outra pessoa, talvez seja uma merda, né? Igual o jogo de ontem. Nossa, monstro. Igual o jogo de ontem, né? Pra alguém... Na Steam tá mó mixer de reviews, mano. Tem uns caras reclamando. Eu gostei pra caralho do jogo. Ó, tem que entrar pela rua, eu acho. Nota 2. 2.7, vai. Tudo brear pelo sub. Endgame brear pelo sub. Lord Gamer brear pelos 3. Fala, Alan. Tudo bom? Tudo. Esse jogo me surpreendeu. Eu não esperava nada e gostei pra caralho. Pra caralho? Qual sei aqui? Esse ou o de ontem? O que eu não esperava nada era o de ontem, mano. O de ontem, mano. Desde que eu vi o trailer, eu tinha falado. Putz. Essa é meia bomba, mano. Mas daí eu joguei e me surpreendi, mano. Semi-on. Quem que é o semi-on? Ó o tiozão idoso. Ele é surdo, gente. NKVD. Kulak. O que é um Kulak? É um Kulek. Quando o tiozão manda eu falar alto, depois eu falo baixo, ele reclama. Uh, ah, guarda... Ah, mano, na moral... Eu guardei 90 balas. Porque eu tava cheio de bala e o tiozão troca por bala. Aí é fuck, né? Quatro balas. Ah, é pouca bala, mano. Ah, mas é bala de fuzil, né? Eu tenho 57... Ah, dá tranquilo, vai. Não, troquei tudo. Troquei tudo. E equipamento, o que que tem? Máscara de gás? Não, não. Né, 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 né. Tudo meme, tudo meme. Mas o resto foi bom. Caramba, essa run aqui tá rendendo, hein. Bastante item. Nossa, mano. Falou, meu príncipe. Vazei, hein. É... Tá, vamos pra missão agora, né, que eu esqueci. Tem a missão pra fazer. Ervinha. Quantas ervas eu tô? Trinta, mano. Aqui vai tá tóxico, eu acho. Qual que é gás? Lá, mano, eu não vou ali mesmo. Spoiler membreia, plus 14, 30 erva. Erva pra porra, né, mano? Ai, caralho. Já nas calças. Ai! E o guarda que tava aqui? Eu matei ele? Eu não lembro, mano. Ah, não tem nada ele ali, ó. Ó o bonitão. Derrubar o tiozão, né? Pega. Hum. O quê? Tem mais cara, mano, mas eu não vou matar, não. Ficou pro meu objetivo. A run aqui rendeu já mais do que era pra render, mano. Nossa, muita bala, muito negócio químico, fogo merda. Nossa, meu inventário encheu. Rendeu tanto que até encheu meu inventário. Na moral. Opa, e aí? Ó o guarda não tem rosto, chato. Você viu? É o Marco. Vamos ver se a gente vai descobrir o rosto do Marco agora. Valeu, Marco. Caralho, tecnologia vocês tem nessa vila, hein? Admitir que é você. Negar que era você. Dizer que não sabe nada. Não vou, né, falar que sou eu, mano. Não conheço o Marco. Como é que a gente tá aqui nessa vila? Ah, tá. Feliz Apple 6. Tava sub na live do meu brother, mas voltei pro top 1. Sentiu minha falta? Ah, Feliz. Senti, mano. Mas agora dá pra você dar sub em 2, né? O preço que você pagava sub em 1, você dá em 3 agora, mano. Pense nisso, né, mano? Agora você pode ser sub meu e do seu brother, mano. Por metade do preço que você pagava. Quer dizer, metade não, né? Mais ou menos. Agora tá 7 raios, mano. Né? Mano, achei que isso era um jacaré, mano. Eu acho que eu tô... Realmente a vacina tá mexendo comigo. Não parecia um jacaré, mano? Essa porra com a boca aberta ali, ó. Na moral, vacininha da hora demais, mano. Que delícia. E aí, Alguinha? Não parecia, mano. Parecia muito. Será que era meu primo? Professor Hemeniuk, eu acho? Sim. Eu soube de conhecer-me личo. Nós precisamos de grande trabalho. Eu vim. E o que você queria falar? Nesquanto dias atrás, alguém roubou os nossos equipamentos. Meu irmão, Kostia, foi para o след do vôo. Agora ele se perdeu. E depois nós nos perguntaram, que eles disseram que eles têm um jacaré. Eles disseram que eles têm um jacaré, que eles querem adivinhar na algo mais caro. E você acha que isso é o teu Kostia? Cara, essa vila aqui tá só o pô mesmo, né? Agora que eu paro pra ver Cara, eu vou perguntar sobre a Olga, finalmente Será que a mãe dela... Chate, ela é minha filha Minha mãe é a Olga Não A Tatiana é mãe da Olga, mano Ah, agora dá pra perguntar sobre o larejo também Ah, gostei da conversa Vou procurar seu costa Ah, gente, quero falar russo Não vi você bebendo água faz duas horas Tá louco Acabei com a minha garrafa É isso aqui, ó Dá pra ver o que que tem? Só tem isso daqui, ó Tomei a garrafa inteira, mano Ô, como é que eu tô na mesma? Tatiana, como é que eu faço agora? Ah, isso aqui é que eu acho que é o teu marido agora Gente, eu vou mijar É, a Amanda brilhar pelos três Tem item aqui pra eu roubar deles? Não, né? Ô, Marco, abre a porta aí pro pai, mano Ah, tá É Mizó, cabriá pelos 14 Muito obrigado Alan viu o Laraca Lança dia 12 do mês que vem A gente vai jogar, cara Eu não joguei a beta Eu ia esperar o jogo lançar, mesmo Mas, sinceramente O pouco que eu vi Eu não sei se eu hype muito, não, mano Não sei se, tipo, é o jogo que eu tô afim de ficar jogando muito Pra ser super sincero Mas eu vou jogar Eu não joguei Eu não sei se é bom ou não Né? Ixi, aqui tá muito tóxico É muito bom É, então Eu vi o Lyric, se eu não me engano, jogando um pouco Mas eu não joguei Porque Cara, sabe uma coisa desse jogo? Na verdade, eu não sei se esse guarda Se esse guarda passou por esse corpo e não ligou Memes, hein? Mas acho que ele não passou, não, mano Mas eu quero jogar esse Naraka Pra ver qual que é É que, mano, é um Battle Royale meio Meio Passa no Japão, assim, né? Uns bagulhos meio japonês Místico, japonês Deve ter umas cobras Sei lá, mano Meio Sekiro É, então, mano Mas não sei, mano É que Battle Royale já deu uma enjoada também Depende muito do Battle Royale Daí, né? Não sei, mano Mas vamos AAAAAAAH Da onde cês vieram, tio? Eu tô full loot Eu tô full loot Demais Nossa, eu tô trazendo Arma de metralhadora Que eu nem uso metralhadora Ah, já sei de onde eles vieram Eles tão com o corpo Eles vieram Porque eles sequestraram o Costa Mano, se eu pular aqui eu morro Caralho, Alan Olha onde você vai se meter, mano Se você pular aqui Você vai cair fora do mapa, seu louco Como é que eu desço lá pra casa do Costa? Ih, gente Aí, fedeu Como é que eu entro na casa do Costa? Ele tá embaixo, mano Ele tá no subsolo Eu não sei descer Será que aquela porta abre agora? Ah, agora abre essa porta, mano É que antes não abria Costa! Gente, ele tá morto Calma Eu tô preso Calma, eu vi Porta fechando Não ouvi não Ah, tem mais caminho Ah, tem mais caminho pra vir Ah, o suprimento Nossa Gente, aquele cara do pão Eu matei Ele é marido da Olga Maxim, seu imbecil de merda Quantas vezes eu falei pra não dizer pro intendente Onde a gente consegue nossas coisas Quantas vezes aquele traíra filha da puta Da puta, não Da puta Da puta Fala com o Kozlov todo dia Serve o café da manhã pra ele Porra, de sobremesa Entregue qualquer fofoca suculenta A única coisa que aquele velho detesta mais Que peixe congelado É quebra de segurança e traição E no manual dele Soldados dando ração militar pro Samuseli Em troca de birita É traição, caralho Não é por acaso que ele surtou E mandou dar uma batida em Copache Se o Mika não tivesse avisado Iam pegar a gente com a boca na botija Pra piorar No meio da confusão Alguém pegou aquele imbecil do Costia de porrada Ainda não sei quem foi Mas não interessa O que interessa É que por causa da tua imbecilidade E da porra da tua boca grande A gente perdeu o acordo comercial Será que agora você aprendeu a lição? Fica de boca fechada Nunca mais fala com ninguém Dos nossos negócios Idiota Calma, eu não entendi nada Dessa carta, mano Caralho Quem que é o Kozlov? É o general, mano? Acho que é, né O general Kozlov, mano Quem que é Copache? Eu não lembro quem é Copache, mano É, tá bom Não acredito, chat Na moral, mano Um jogo que realmente Suas ações influenciam Difícil, hein Nossa, eu não acredito Que eu matei o marido da Olga, velho Mano, eu vou mentir pra ela Lena Kozlovski Não, não é ela, não Lena Kozlovski Nossa, gente Tudo por um pão Caraca, o pé dele, cara O cara incompetente da porra Se o cara tinha um pão na mochila Por que ele não me mostrou a porra da mochila, mano? Ah, não, não Não, foi fazer Nossa, fazer graça Engraçadão, né? Aí o que acontece com quem é engraçadão? Tomou bala, mano E daí agora Quem que vai ter que lidar? Eu, né? Eu que vou ter que chegar lá E falar o quê? Porra, Olga Na moral, teu marido é um Zé Ruela, mano Não quis mostrar o pão pra mim Daí eu dei o tiro nele Porque ele não mostrou o pão pra mim O pão, chat Ai, ai Aqui, ó Tá abriado pelos 36 Ah, velho Na moral, cara Eu não vou falar pra ela, não, mano Sai fora, velho Eu trouxe o pão pra mim Aqui, ó Isso é ótimo A reação que ela vai ter, cara Cara, eu vou falar a verdade, mano Na moral Eu não vou mentir, cara É pior Mentir é algo ruim Eu, né? Opa 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 E você Opa 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 Ela me chamou de oblígio, tia. Tatiana, olha como eu vou fazer aqui esse pylas de carvão aqui, ó. Vazei. Falou, caralho! B.A.A. plus 7, B.A.A. plus 2. O segundo ele lê ou é do terceiro pra frente? Cara, é do quarto até o segundo e meio. É. Sem coração. Cara, como é que eu ia saber que era o marido dela? O cara tinha um pão na poa da mochila e o cara ficou não vou te mostrar, não vou te mostrar. Caralho, esse cara ia ser preso se ele tentasse entrar nos Estados Unidos com pão E o cara chegasse na alfândega e quisesse abrir a mala dele O cara ia falar, não vai abrir minha mala O cara ia ser preso lá, mano, tá ligado? E aí o cara ia ficar lá, pelo amor de Deus, mano Né? Você viu? Aqui não é preso, aqui ele foi morto, infelizmente, né? Como é que eu arrumo a doença dele, mano? Vou dar um pra cada um, vai Né? Você não é alfândega? Ah, não? Você tem que ver minha bagagem aqui, então Tô brincando, não tem bagagem nenhuma, não Cassiane, brilha pelo cem Ai, caralho, gente Calma, tá falando que o meu pai aqui, mano Entrou no quarto Caralho, cara, que que é isso, cara? Aí são 10 da noite Ai, mano, desculpa Ai, já flixei lá pelos 200 bits, cara Ai, ai, meu Deus Calma, gente Eu ia beber café, não dei de ideia O que eu tinha que fazer nesse jogo? Eu até esqueci, mano Deixa eu guardar essas armas, né? Ah, dá pra transferir apertando o F Arrastando, mano, os bagulho, tá ligado? Ó, essa armadura aqui é mais funk, mano Requer placa de metal pra funcionar Putz Ô, Micael Você arranja uma placa de metal, né, mano? Essa é live de família, é Привет, Micael Como é a vida? Slechal sobre PAMIR PAMIR? Что-то знакомое Кажется, передвижная атомная электростанция Ah, Чернова na colesach Kruito, да? Ну, se tá formulировать, то не очень Только представь, convoy Из четырёх Staravenных Tegачей Ai, mano Один с реактором Один с газовой Turbиной Один с пультом Empravление Еще один Tem criança assistindo? Não devia ter, né, mano? Não é pra criança? Caralho Eu vou pegar o combustível Coloca mais dezoito no título Vai mudar muito, né? Daí que as crianças abrem a loja Meio Mad Max Ai, mano Estado da relação Ruim Por que ruim, mano? Deixa eu ver se ele aceita essa armadura aqui Essa daqui é pique, hein? Caralho Agora ele tá fã aqui com essa armadura, hein? Essa daí pegou Né? Bom, é isso, né? Que eu queria fazer pra ele Oxi Tô nível dois O que dá pra eu gastar com ele? Era quatro, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Instinto de sobreviver Enquanto você estiver coletando plantas de cogumel Você tem 10% de chance Ah Essa capacidade eu quero aumentar Eu vou juntar quatro Eu vou juntar quatro Raminho, você quer sair? Vou juntar quatro Porque vai ser important Pra nossa gameplay É O que que eu faço agora, chat? O que que tá precisando da nossa gameplay aqui, mano? Agora eu tô full loot, mano Eu vou melhorar, mano Nossa proteção contra radiação Vou botar um desse Pra gastar um pouco de... Aí, nice O que que é isso aqui? É pra tomar banho, mano? Sei lá, mano É... O que mais? Que a gente vai botar? Puta, tá faltando coisa boa Pra minha equipe Ficar mais confortável aqui também, né, mano? Botar uma... Botar uma cadeirinha aqui Pra quem quiser, ó Botar uma outra aqui Pra quem quiser, ó Tá ligado? Duas cadeirinhas Pra todo mundo ter um conforto Qualidade do ar Tá meia bomba, né? Vamos botar mais um bagulho De qualidade do ar aqui Acabou a energia Que bosta Não devia ter botado A qualidade do ar Pronto Ah, tá boa a base, vai Né, eu gostei da nossa base Acho que tá pica, mano Burguês até no apocalipse Como assim? Cara Guilherme, bré por um ano Um aninho Corrupira, caipora Bré por uns 14 Zalesson, bré por uns sub Kill's Moon, bré por uns 3 Werewolf Hunter, bré por uns sub Claro, Oliver Uhum 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 O braço desse cara Não fica bom nunca Cara, você atuou um tiro no braço, mano Passou oito dias só, mano Meio muito difícil de entender o que é isso, acredito Chate, dá pra eu fazer arrombador agora? Eu também. Não li o que ele falou. Eu esqueci que tá em russo. Eu virei pro lado e não li o que ele falou. É... Ah, não tem nada aqui. Eu quero fazer arrombador. Dá licença. Eu não li a última frase dele, mano. Onde é que faz arrombador? É aqui. Reminho! No distraction! Tchau. Chate, eu vou fazer... Caralho, eu preciso de peça mecânica. Vou fazer um arrombador. Dois arrombador. Vou fazer três, vai. Três arrombador. Agora a gente pode arrombar. Muita coisa. Nice, 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 nice. Vambora, mano. Chate, vamos dar a última run do dia? Última run do dia? Já são 10h30, né, mano? Vai ser quase uma live normal, mano. Vou falar pra vocês. Nosso horário padrão é 6. Vai ser quase... Vai ser 5 horas e pouco de live? Vai ser quase uma live padrão. Fui meio atrasada só, né? Né? Quase uma livezinha padrão. Chegamos meia bomba. Eu peguei alguma informação nova? Acho que não, mano. Como é que dorme? Por que eu não posso dormir? O que o cara quer? Ué? Não falei que o Mikaiu? Calma, eu já dormi? Gente, eu dormi que horas, mano. Eu não lembro, mano. Eu dormi. Caralho, que muito louco, mano. Eu dormi que horas, cara? Nem lembro, mano. O que que aconteceu? Nossa, eu tô com algum problema de memória, mano. Muito pesado, mano. Pô, agora tá... Ai, eu tô bom com isso. Tá, vamos meter... Pra esse tiozão aqui pegar comida. E vamos meter o Olivier também. É, eu vou. Cara, eu vou. Eu vou nos documentos antigos. É isso que eu vou. Vamos lá. Ai, Cedilhário Brápulo Z6. Boa noite. Arthur Brápulo Z5. É, mano. Será, mano? Depois das 10 é só decadência, mano. Já mandei piada de bagagem aqui, de baixíssimo nível, cara. Pelo amor de Deus, mano. Nessa hora não dá, velho. Muito perigoso. Cara, que eu não resisti. Achei muito engraçado, mano. Oxi. Mano, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Travei! Eu vou... Ai, que medo! Eu vou fazer... Tentar... Eu não vou fazer porque eu não tenho cogo merda. Tentir pra vocês. Não vou fazer porra nenhuma. Eu queria... Tentar diminuir a radiação da área, mano. Cogo merda. Eu não sei se vale a pena, mano. Né? Bom, meu objetivo já tá ali. Eu vou nesses dois pontos antes de ir pro objetivo, porque já tá do lado. Oxi! Tem que dar a volta, mano. Ele tá muito radioativo. Tem um monstro aqui, gente. Foco! Acabou! Acabou nada. A gente ia acabar da bala, mano. Vocês viram? Nice. Nível 3. Nossa, gente. Eu gostei muito desse jogo. Fala super sério pra vocês. Que joguinho agradável, cara. Nossa. Cara, é tão bom você se surpreender com jogos, né? Normalmente, os últimos jogos que eu joguei... Quer dizer, não os últimos, né? Mas... É só jogo que você acha que é bom é uma merda, mano. Agora eu joguei dois jogos que eu achei que ia ser ok e foram muito bons. Eu espero que amanhã seja mais um muito bom. Adoro. Porque aqui tá perigoso. Não sei se eu vou conseguir passar por essa região, mano. Deveras agradável. É, mano. Ai, coçou meus olhos. Eu tô morrendo? Achei. Quem que é o psicopata? Ih, chat. Confio nesse. O último que eu matei tinha esposa. Ela ficou muito puta comigo. Cara, na moral... Ele é da NAR, né, mano? Se o cara vai usar ele, diz que é de monstro. Não, o cara é da NAR, mano. Eu fiz merda, né? Ai, gente. Eu me arrependi. E para mim. Você quer que eu te pagasse? Você quer que eu te pagasse? Sério? Eu te pude. Eu te pude. Eu te pude. Eu te pude. Ah, ué, eu preciso checar, né? Vai que não tem nada, mano. Cátia, o cara é danar, mano. Ele que sequestrou minha esposa. Olha. Por que que tá vermelho? Como se tivesse alguém pra vir e me matar. Ah! Mata o cara danar! Sai, seu cu! Ai, que susto... Ah, é um cano, mano. Ah, eu não vou voltar pra ajudar ele, né? É mó preguiça, mano. Ele falou que tava embaixo de uma mesa numa casa. Cara, tem 75 casas, irmão. Você acha mesmo que eu vou achar o bagulho que você quer? É monstro o que tem aqui? Meu Deus, tá muito escuro essa região, eu não enxergo. Por que eu não consigo andar? Calma, calma, calma. Relaxa. Tá faltando máscara de gás, chat. Ótimo. Tá, aqui não tem nada. Tá, que casa que ele falou que tinha mesa embaixo? Pista. Pista. Farpa. Para-major-general Ivan Markelov, chefe da segunda diretoria geral da KGB. Camarada Markelov, respeitosamente eu gostaria de fazer um apelo em nome de um dos nossos agentes de campo, de codinome Farpa. Farpa é muito bom. Ele é um bom comunista, hein? Um oficial de vigilância fantástica. Recentemente foi considerado inapto pelo dever, com base no fato de ter sido reprovado no exame psicotécnico. Camarada Markelov, eu escolhi pessoalmente o agente Farpa durante os estudos dele na Politécnica do Leringrado. E posso atestar tanto sua integridade quanto a sua utilidade para as atuais operações do nosso departamento. Por mais que eu preze o trabalho e as contribuições do psiquiatra da equipe, doutor Bruhanove, sinta a necessidade de enfatizar a urgência de nossas atividades, que na minha opinião, tornam tais considerações secundárias. Portanto, gostaria de pedir que o senhor aprove a minha solicitação para reentregar o agente Farpa ao dever, de forma que ele possa continuar trabalhando em Pripyat. Embora tenha passado por pequenas dificuldades pessoais, o agente Farpa segue sendo um de nossos principais oficiais de campo. E eu preciso dele no local para salvaguardar o Projeto Duga. Respeitosamente, camarada Major Kuznetsov, ps. Meu pai Volodya. Oh, o Volodya é pai dele. Quem que é Volodya? Eu esqueci. Ah, é o cara que eu salvei, mano, ó. Paz, hein. Meu pai Volodya manda lembranças e pergunta se o senhor gostaria de se juntar a ele na próxima reunião de veteranos. Você viu? Mentira que esse tempo que eu fiquei lendo a carta gastou meu ar-condicionado aqui do negócio. Maldade. Eu sei que eles não estão aqui, por que eles não estão aqui? Certo! Aguante, Andrei, esses documentos há mais de 30 anos. Quem sabe, onde eles estão lá? Capitão disse que eles precisam encontrar. Isso é muito importante. Isso é para o Departamento de pesquisa. Eu não vou matar eles. Será que o primo dele ouviu? Combate? Tá falando que eu tô em combate por quê? Cobri por quê? Ah, mano, não tinha como, né, mano? O tiozão me ouviu. Eu não achei o bagulho que o cara falou, chato. Eu vou deixar ele morrer. Como já tinha ficado acertado, todos os documentos importantes, memorandos e relatórios precisam ser transferidos para a área segura do Bunker 007. No Acampamento Esmeralda. Queime o resto dos arquivos imediatamente. Agente L. Vorononinova. Para o Major com o Zenótsio. Os Netzov. Eles vão queimar o resto. Vão levar os documentos importantes para os James Bond. Ah, agora eu consigo arrombar. Dá licença. Eu peguei uma escopeta, chat, ó. Caralho, você viu como vale a pena arrombar? Nice. Eu tô precisando mesmo? Cara, o tiozão falou que tinha um baguinho embaixo da mesa. Eu não vou achar essa porra nunca. Fogumelo eu tô precisando. Fogumelo tá em falta, mano, nessa região. Erva, a gente tá bem, na verdade, né? Mais cara, mano. Meu Deus, eu me fodi. Fogumelo. Parece que eu vi algo. Isso tudo foi? Eu vi isso mesmo? Fogumelo. 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 Acabou o chat Caralho, mandando esses caras surgiram, velho Era muita gente Eu tentei ser Ser no stealth, mas Nossa Eu não Era muito cara Nem usei minha 12, né? Cês viram? Nem precisa também, né? Minha pistolinha é foda Pistolinha é boa demais Koyatsumi, Briapolis 13 Muito obrigado Alô, Lanzito, como que faz nesse frio, meu chuchu? Bota uma roupinha Toma uma sopinha Tá? Toma uma sopinha Toma um chazinho quente Um chá de cu Toma um cafezinho quente É aqui embaixo, né? Bunker 007 Tem cheiro de uma cu Olha essa música do demônio, caralho Tem nada acontecendo, mano A moral Olha o cofre aqui É aqui? Sou eu, Tarracan! Ele tá me envenenando, gente Invadiu? Pronto, me salvei Invadiu o bagulho Como é que eu saio daqui agora? Abriu Pista O que é Duga que eu não entendi até agora, mano? Gente, o jogo vai ser muito confuso Eu acho que eu vou terminar Eu não vou entender nada, mano Relatório Não sei o que ser Olho de Vigilante Relacionado a Encontro com a gente Farpa IBG Em 86 Local O Prato Café Pripiat Camarada Majora Stepanov Compareceu um encontro Com o nosso oficial especial de vigilância Farpa E um de nossos informantes da usina BG Com o planejado Nos reunimos em nosso ponto de encontro usual O objetivo foi aprofundar BG E nossas operações Fazê-lo continuar A nos entregar informações sobre Dorothy Instruímos BG Sobre como proceder Em seus encontros relativos a Dorothy E como reunir mais informações Sobre o possível envolvimento dela Com operações De espionagem imperialista Na usina E no projeto Duga A cooperação de BG Tem sido muito valiosa Para o nosso trabalho até aqui Após a partir de BG Discutimos a estratégia atual Na hipótese de uma séria ameaça Ao projeto Duga Decidiu-se que Em caso de qualquer circunstância Que ameace o projeto Foi mencionada uma possível ação De sabotagem da CIA Na qual a Dorothy Possa participar Mas o agente Farpa Se mostrou cético Quanto a possibilidade Removeremos todos os arquivos Transferidos-os para um local secreto Caso essa ação se mostre inviável Recomendo que sejam destruídos Todos os arquivos Que não puderem ser transferidos Devido a restrições de tempo A confidencialidade do projeto É de fundamental importância Em caso de vazamento Os dados Os danos seriam catastróficos Ademais Devido às questões de segurança Não tornaremos-os Usar o prato Como ponto de encontro Para a gente Ele e Voroninova É o Farpa As cartas Eu não estou entendendo nada Armas Cara, se o Oliver não gosta do plano No chat Não vou causar uma morte horrível A pessoas aleatórias Ah, mano Na moral, velho Não, deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá, chat Eu não vou fazer merda de novo Caraca Mano, esse jogo, cara Sabe uma coisa que eu achei da hora Que eu só me toquei Quando aconteceu, né Tipo, realmente As escolhas parecem Que influenciam de alguma forma, né Tipo, o cara Que eu encontrei lá Eu matei ele E daí depois Que eu descobri Que ele era o marido da mina lá, né Se eu achasse ele vivo Ele ia estar lá Da hora pra caralho Agora eu tô pensando Antes de fazer umas bagulhas Porque é foda, mano Fiquei muito da hora, mano Mas enfim Vamos voltar pra base, mano Usar meu carvãozinho, né Nossa, cara Muito bom Crebre A plus 10 Nossa, eu gostei pra caralho Desse jogo, velho Nossa, eu quero jogar mais Vai soltar o rapaz Especi, mano Ah, cara Aquele ali vai ficar lá Já salvei muita gente Nesse jogo Deixa eu matar um Talvez dois, né Que eu matei Talvez uns quatro Né Mano, como é que eu tiro A doença do Oliver? Ah, ele fracassou na missão Que vergonha, Oliver Na moral Vou dar dois pão pra ele Pra ver se ele melhora Ah, olha lá Quem, Remy? Quem, Remy, o Silvassauro? Ai, gente O Remy quer entrar no quarto da mãe Pronto Voltei Cara, tô com 21 pão Mano, olha que bagulho louco Se eu der dois pão pra ele Os outros podem ficar com raiva Porque ele falhou na missão E eu dei dois pão pra ele Tá ligado? Os caras vão ficar putos, mano Então eu não posso dar dois, né Durante uma missão O companheiro se machucou gravemente Foi ele que se machucou gravemente? Ele já tava fudido, mano Vou dar um pra todo mundo Vou dar dois pra mim Foda-se, mano Eu mereço dois Eu que tô fazendo tudo nessa porra Se ele passar na próxima missão Eu dou dois pão pra ele Pra ver se ele melhora Porque Né? Meu nerd favorito Chernobylita Chernobylita Newt Brapples 13 Até matando inocentes Em nome de pão Turismo sombrio, mano Só era legal tal Catacomba, Paris Catacomba, Paris O cara conversa putaço Cara, às vezes eles ouvem nós Falar português E eles pensam também Esse cara fala muito calmo, né Por que que essas pessoas São tão amorosas, né Imagina Quantos pontos eu tenho Pra treinar, mano? Vou pular isso aqui Sem falar a mesma coisa Ah, preciso de um pontinho Então vou mear Vou mear o rolê Porque Né? Eu quero um pontinho depois Cadê o outro, mano? Cadê o meu outro, mano? Chat, cadê o meu outro, mano? Ah, ele tá aqui, mano Ah, ele tá muito machucado Boa tarde Tô Pronto, arrumei ele Agora ele tá saudável Ah Agora ele tá saudável Era só isso que precisava, então Pra ele ficar saudável Nossa Os gringos dizem que brasileiro Fala cantando É mesmo? Mano, isso aqui parece um churrasco, né Bagulho de fazer churrasco E pra até é, né, mano Falar a verdade Cara, eu tô com 40 ervas Cara, eu tô... Deu um grau nos cogumelos Nessa floresta Essa floresta é bom Pra pegar cogumelo, mano Né? O que eu ia fazer aqui Que eu precisava? Acho que eu não preciso Mano, esse canto Ah, eu precisava fazer mais Mais negócio disso daqui, mano De guardar item Porque é bom esses bagulhos De guardar item Mas chat, acho que tamo bem Por hoje, hein, mano Foi 5h15 de live 5h20 ali Vou salvar meu jogo Né?